Olá a todos, espero que estejam bem. Este vídeo tem como objetivo mostrar-vos como enviar então as propostas da Assembleia de Alunos para o Moodle. Tem aqui no Moodle, na disciplina da cidadania, o regulamento da Assembleia de Alunos, depois tem aqui a proposta modelo e tem aqui o modelo de ato. Fazem download para os vossos computadores e depois preenchem conforme entenderem. Depois, para enviar, o que é que têm que fazer? Têm tudo prontinho, têm a proposta, têm a fundamentação, têm os orçamentos, o que é que fazem? Clicam, por exemplo, no terceiro ciclo. A minha turma de terceiro ciclo, eu sou DT, foi-me enviada a proposta, clico e faço enviar trabalho. Existem várias formas de enviar, mas provavelmente a mais simples é o arrastar. Portanto, vocês têm a proposta da Assembleia, arrastam, está no vosso computador, arrastam e arrastam, imaginem, o orçamento que também está em anexo. Podem enviar os dois ficheiros e fazem guardar. No entanto, o que é que acontece? Passado algum tempo, houve necessidade e houve uma atualização, porque podem enviar até ao final de janeiro estas propostas. Houve uma atualização, tinha ficado alguma coisa que tinha ficado mal, ou houve uma atualização do orçamento, por exemplo. Então, o que é que fazem? Vêm novamente à proposta, fazem editar submissão e eliminam aquilo que acham que está mal e voltam a enviar, por exemplo, a nova proposta. E depois fazem guardar. E está feito. Portanto, agradeço. Se tiverem alguma dúvida, por favor, digam alguma coisa. De resto, bom trabalho!